E agora em um minuto você acompanha aquilo que de mais importante que aconteceu no Brasil e no mundo no giro de informações. Vamos ver. O número de queimadas na Amazônia Legal registrou um recorde dos últimos 15 anos, segundo dados oficiais, em um novo sinal da destruição provocada na maior floresta tropical do planeta. Imagens de satélite detectaram 3.358 incêndios florestais na segunda-feira, 22 de agosto, o número mais elevado em um dia desde setembro de 2007, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Os especialistas atribuem as queimadas na Amazônia a agricultores, pecuaristas e grileiros que desmatam e queimam as árvores ilegalmente. O Papa Francisco pediu nesta sexta-feira à Coreia do Norte que o convide para visitar o país, em uma entrevista a um canal de televisão sul-coreano, na qual afirmou que não desperdiçará nenhuma oportunidade de trabalhar pela paz. A possibilidade de uma visita papal à Coreia do Norte foi estudada em 2018, quando o então presidente sul-coreano, Moon Jae-in, estabeleceu contatos com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. As relações entre as duas Coreias, separadas desde o fim da guerra de 1950 a 1953, pioraram após a posse do novo presidente sul-coreano, Jong Suk-yoo, em maio.